Palmeiras quer mais um reforço para fechar ciclo, e pode insistir em volante do Atlético Mineiro. Após anunciar o volante Richard Rios e ficar próximo do acerto com o atacante Arturo, o Palmeiras quer a contratação de mais um atleta até quinta-feira, 30, véspera da data limite para inscrever o elenco para a fase de grupos da Libertadores. O Verdão ainda busca no mercado um volante para suprir a ausência de Danilo, vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro. E esse nome pode ser ala, do Atlético Mineiro. O meio-campista atleticano é o principal desejo do técnico Abel Ferreira para a posição e por isso o clube ao viver de deve dar uma última cartada para tê-lo ainda nesta janela de transferências, que se encerra na próxima terça-feira, 4. As tratativas entre Palmeiras e Galo estão paradas há mais de uma semana, quando os atleticanos ofereceram uma renovação contratual com valorização salarial para ala. No entanto, ainda não houve prosseguimento a respeito disso, o que faz com que os palmeirenses acreditam que a postura dos mineiros foi uma estratégia para esfriar o interesse palestrino. No início das conversas para contratar o volante, os palmeirenses ofereceram 9 milhões de euros, 50,4 milhões reais, na cotação atual. Valor que foi prontamente recusado pelos responsáveis pelo futebol atleticano. No entanto, o Verdão acenou que poderia aumentar a proposta para até 11 milhões de euros, 61,6 milhões reais, na cotação atual, e isso mexeu com os investidores da equipe mineira, que enxergam um bom retorno financeiro, já que no início de 2020 compraram um jogador por 3 milhões de euros, 13,6 milhões reais, à época. Rodrigo Caetano e Eduardo Koudet, respectivamente diretor executivo de futebol e técnico do Atlético Mineiro, são os principais obstáculos palmeirenses na busca por ala. Ambos não desejam perder o jogador, muito menos para uma equipe que será rival direta pelas principais competições na temporada, como Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O valor estabelecido para negociá-lo é 15 milhões de euros, 84 milhões reais, na cotação atual. O Palmeiras ainda aposta na boa relação com o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, para concretizar o negócio. O representante se comprometeu a ajudar o verdão a encontrar no mercado um substituto para Danilo, após negociá-lo com o Nottingham Forest, ENG, contra a vontade de algumas pessoas no Clube Alviverde. Se você puder nos ajudar com qualquer valor, ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe. Inscreva-se, ative o sininho.